Guarda a bola, vem pra grande área, levantou com o perigo, a chance, o toque de cabeça, na trave! Voltou a zaga, afastou, ficou com o Lincoln, tentado no mar, grande momento do Vila. Olha só, a bola pra grande área, passou pela defesa e o Lincoln tocou de cabeça, a bola explodiu no travessão do goleiro João Carlos. Grande momento da equipe do Vila Nova. Na direita encara a marcação, tenta a fita, bateu, defendeu, pegou, largou, seguro! Novamente, João Carlos! Pra bala o Reis, autorizado, bateu com o perigo, João Carlos, de tapinha, mandando pra fora, evitando o primeiro gol do jogo. Olha a cobrança do Reis, foi muito bem colocada e com a mão direita, o João Carlos coloca pra fora. Olha a bola, direto, batida pro gol, sensacional! Voltou com o Lucas, vem embora pra área, suspendeu, Edson, ratinho com o perigo, sobe de cabeça e a zaga afasta. Conduz a bola, agentou pro Elias, prepara, abre o espaço, bateu no canto! Golaço! Gol! O do Vila Nova! Elias! Tem chance pro João Carlos, que chegou a voar, mas não conseguiu defender! 1x0 o Vila Nova no finalzinho do primeiro tempo, mas que bola, que bola! A bola ainda tocou no travessão e caiu! 1x0 o Vila em Maceió no estádio Rei Pelé! Antônio Torres! Olha, é muito justo esse placar! A boa conduz a bola, preparou, bateu no canto, defendeu, defendeu o João Carlos! Teve tudo, o Reis pra fazer o segundo, mandou forte, mas bem colocado, fez ali a defesa o João Carlos! Esse é o risco que corre o CQB, né Torres? É um risco que ele tem que correr, não tem outra alternativa, ele vai ter que correr o... Ficou de longe do jogo, o Matheus bateu, defendeu o goleiro, sobrou o Ratinho, a zaga, aparece o guardão! O goleiro Matheus Pazinato fez uma defesa espetacular, hein Torres? É verdade, essa defesa é o que ele fez e o lance que me chamou até... Vem para a área, lançaram a bola do Ratinho, tocou de calcanhar, pegou o Neto! Perdeu uma chance incrível, Neto Baiano! Que momento de ataque, o toque do Ratinho de calcanhar foi espetacular! E o Neto perdeu uma chance incrível, olha só como teve tudo pra marcar o Neto Baiano! Bola com o Willis, bateu no canto, defendeu! Sobrou com o Neto de cabeça, deu o goleiro, foi pra fora! Que defesa espetacular! O Matheus Pazinato, no domínio de bola, o Willis Santana bateu e ele defendeu com o ombro! Que jogada espetacular, espetacular! Bagueira preparada, Neto de longe, bateu forte, defendeu sensacional, Matheus! Matheus, mais uma vez, como o grande nome do segundo tempo, apareceu fazendo uma defesa espetacular! Que momento, Torres! Bateu muito, meu Neto, pegou de cheio, a bola fez uma curva... E tocar a chance é muito boa, bateu pro gol, direto pra fora! Desperdiçou o Matheus Anderson! Ele tentou, foi folhinha! Podia ter tocado ali, pro Joãozinho, mas preferiu tentar... E mandou por fora!